O Brasil está agora na estruturação do Open Finance, né? Para os bancos isso significa incrementar governança e segurança de dados? Sem dúvida alguma, eu acho que especialmente segurança de dados, né? Porque quando nós falamos de Open Finance, certamente os dados estão muito envolvidos e aí tu está falando aqui de dados pessoais, né? E nunca foi tão importante, né? E os dados nunca foram tão importantes, especialmente para o setor financeiro. Então, investir numa evolução da resiliência cibernética em padrões de segurança cibernética sem dúvida alguma é essencial quando a gente fala de Open Finance. Você falou em resiliência cibernética, o que é isso? Como que você define? Bem, resiliência cibernética é bastante ampla, mas de uma forma geral é uma estratégia holística que ela envolve, obviamente, tecnologia, né? Que a gente fala muito tecnologia quando a gente fala de segurança cibernética mas também passa muito por adoção de padrões de segurança cibernética, né? Processos e pessoas. Então, o famoso tripé ali da tecnologia, né? Quando a gente fala de segurança, especialmente de resiliência cibernética, isso é essencial, né? Então, a gente pode mencionar aqui, por exemplo, padrões. A gente pode falar do padrão do NIST, né? Que é um órgão internacional que define padrões de segurança cibernética, ISO, né? Quando eu falo de tecnologia, existem centenas de tecnologias aí, né? Agora, a gente entende que se essas três pilares não estiverem muito bem azeitados, né? As empresas não podem dizer que tem um padrão, uma estratégia de resiliência bem apurada. Mas segurança sempre foi uma preocupação dos bancos. Número um, um grande investimento em segurança. Isso muda com o Open Finance e eles precisam revisitar essa resiliência? Sem dúvida alguma. Certamente, o setor financeiro no Brasil e no mundo sempre foram muito evoluídos no que se refere à segurança, né? Obviamente, a segurança, os ataques, a sofisticação dos ataques, as ameaças, elas também evoluíram. Então, é sempre uma corrida de gato e rato, né? Então, é necessário, sem dúvida alguma, revisitar e atualizar essas estratégias de resiliência com tecnologia e especialmente com processos, né? Quando a gente fala de profissionais, a gente sabe que existe um gap muito grande no Brasil e no mundo de profissionais de segurança. Então, isso acaba afetando também a capacidade das instituições financeiras conseguirem se defender e reagir a um ataque ou prevenir mesmo um ataque. Eu falei em bancos e você também, mas a gente tem que lembrar que a Open Finance, a gente abre esse escopo para outras empresas como as seguradoras, né? Esse ambiente, ele fica mais vulnerável e como que a gente pode enquadrar a governança e a segurança dentro desse novo ecossistema? Eventualmente. Como você disse, é um ecossistema, né? A comunicação, primariamente, acontece via APIs, né? Então, muito desenvolvimento de novas aplicações também. Então, quando a gente fala desse ecossistema, todo ecossistema precisa ter uma mentalidade, por exemplo, de desenvolvimento de aplicações no conceito de DevSecOps, né? Então, a segurança, ela passa a ser um requerimento distribuído por todo esse ecossistema, né? E a governança, sem dúvida alguma, é essencial. Hoje, não existe um padrão pré-definido, por exemplo, pela FEBRABAN, de segurança cibernética, né? Existem boas práticas, sem dúvida alguma, globais, como, por exemplo, o NIST, que eu acabei de comentar. Então, a gente vê todas essas instituições seguindo padrões globais de segurança para que estejam de acordo com as boas práticas globais. E a estrutura de Open Finance não vem com essas boas práticas definidas? Existem recomendações, né? Então, a gente sabe muito bem que uma coisa são recomendações, outra coisa é a regulação, né? Por exemplo, no mercado americano, que é muito bem regulado, existem padrões que são definidos de segurança cibernética que as instituições financeiras são obrigadas a seguir, né? A gente vê aqui no Brasil, a gente evoluindo para isso, né? Mas ainda não existe uma determinação do que todo mundo precisa fazer. E quais são as expectativas para os próximos anos com Open Bank e Open Finance ganhando mais adesões, né? Ganhando corpo? Ah, sem dúvida alguma, a gente viu, né? Isso acelerou certamente a pandemia, ajudou a viabilizar e acelerar o Open Finance. Eu acho que as possibilidades são infinitas, né? Mas eu acho, sem dúvida alguma, um pilar para que a gente possa garantir o Open Finance é a segurança cibernética. Porque, de maneira alguma, o Open Finance pode cair em descrédito por uma questão de segurança, seja acessando os dados de usuários, que é importantíssimo, especialmente hoje em dia, por conta de LGPD. Obrigado. 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 Obrigado.